de Fábio não, já estamos no ar porque teve um papo teve um papo de espírita que o Fábio fez uma observação deselegante sobre mim e ficou vivo mas isso é bom já tem gente que nós somos imperfeitos isso é gente, muito boa tarde quem está chegando vocês me conhecem, sabem que a gente sempre faz uma brincadeira estamos de bom humor, mas estamos aqui na nossa palestra pública de hoje, hoje é sábado, dia 1º de maio de 2021 vamos fazer a nossa introduçãozinha bonitinha, cadê ela? então, muito boa tarde a todos, estamos aqui na página do Facebook da Agremiação Espírita Pedro II e também no YouTube o canal do YouTube da Agremiação Espírita Pedro II então, todo sábado nós estamos aqui 16h30 para uma palestra pública, lembrando a todos que também temos na segunda-feira o Evangelho no Lar comigo, Henrique Miranda às 18h15 e na quarta-feira o ICPOP de Espíritas às 18h30 eu e Fábio Quinuch a gente vai receber o Roberto, gente o Ricardo Gomes Ricardo Gomes que Isaíra com certeza conhece do movimento espírita lá da Baixada do Duque de Caxias e vai ser uma beleza lembrando também janelas abertas na quinta-feira, gente quinta-feira às 18h as janelas estão abertas do coração e você pode sintonizar aqui no canal do YouTube da Agremiação na página do Facebook que nós vamos orar juntos 18h de quinta-feira e Isaíra Machado é uma querida muito querida mesmo ela é da Sociedade Espírita Jorge está aqui conosco hoje boa tarde, Isaíra boa tarde boa tarde a todos é uma alegria estar com vocês e João Marcos boa tarde, querido boa tarde meus queridos irmãos mais uma vez sejam bem-vindos a página virtual da Agremiação Espírita pelo segundo e com certeza vamos ter uma tarde muito muito missões que vão ser tragas aqui pela nossa querida irmã Isaíra e aproveitar esses momentos com Jesus que é muito bom para todos nós então vamos a nossa reflexão de hoje antes da prece inicial a reflexão é do livro Ceifa de Luz o capítulo 19 e o Ceifa de Luz é psicografia do Chico nosso querido Emmanuel vamos então a reflexão Olá nós estamos aqui hoje para mais uma reflexão antes de nossa reunião e nós vamos falar do capítulo 19 no reguimento da paz onde Chico psicografa nosso querido Emmanuel onde ele vai falar sobre a paz ele cita até aquele trecho do sermão da montanha bem-aventurados pacificadores que serão chamados filhos de Deus e Emmanuel ele vai falar sobre a necessidade que o mundo tem dos intelectuais dos cientistas mas sobretudo dos obreiros do bem os obreiros do bem eles são aqueles que daqueles assuntos graves ainda mais hoje onde há toda essa polarização eles conseguem com fraternidade dirigir palavras amorosas para que não haja acidez do diálogo são aqueles que enxergando problemas resolvem silêncio sem gerar intriga sem gerar mal-estar são aqueles que ouvem as confidências das pessoas e não espalham fofocas e desculpam as ofensas que apagam o fogo da revolta e são muito tolerantes que servem sem queixa e que tomam trabalho nos ombros sem murmurar e o mais interessante e que esses obreiros do bem somos nós nós que nos esforçamos no estudo do evangelho na compreensão do evangelho e na ação deste evangelho em nosso coração então convido todos para depois lá no ceifa de luz procurar o capítulo 19 refletir mais profundamente vamos então a prece com o nosso querido João Marcos queridos irmãos nesse momento nessa oportunidade que nós temos de falar com o pai unamos nossos corações e pensamentos do alto para que possamos receber todos esses frutos salutares regeneradores e ao encermermos não ficarmos conosco passarmos adiante a todos os nossos irmãos que conosco estão no caminho que precisam tanto dessa paz dessa paz de espírito que tanto procuramos mas ela está dentro de cada um de nós basta aquietarmos nossos corações para que possamos ver os verdadeiros olhos de ver que são os olhos da alma e enxergarmos que tudo o que está acontecendo ao nosso redor não é como muitos pensam como o castigo de Deus ou como uma coisa muito ruim não é exatamente ao contrário tudo isso que se passa é em benefício de todos para que todos possam realmente enxergar mais profundamente aquilo que é mais importante para todos nós não ficarmos só nas aparências externas e vermos que o mais importante é o que está dentro da nossa essência maior de espíritos imortais que somos ó senhor proteja toda essa humanidade que clama tanto por ti dando-lhe a esperança de dias melhores que com certeza virão e sabendo que o amanhã de muita paz chegará para todos ser conosco agora e sempre louvado seja graças a Deus obrigado João então vamos agora convidar Zaira para fazer a nossa palestra bem temática para o dia de hoje Zaira a palavra é sua obrigada Henrique é sempre uma grande satisfação estar com os irmãos para estudar um pouquinho refletir trocar algumas ideias sobre esse tema que como Henrique falou é bem temático né a lei do trabalho no dia do trabalhador comemorando hoje aqui no Brasil em alguns países também então nós vamos pedir ao Henrique para a gente compartilhar aí a nossa apresentação para que nós possamos ir fazendo né dentro da da nossa possibilidade aquilo que a gente vai colocar como a lei do trabalho eu espero que todos estejam vendo estejam visualizando bem e aí está a nossa temática a lei do trabalho em pleno dia do trabalho nós vamos começar a refletir onde é que está colocado isso né essa lei do trabalho ela está inserida no livro dos espíritos na sua terceira parte que trata justamente das leis morais nem sempre às vezes a gente associa a lei do trabalho com uma das leis morais mas ela é uma lei moral e aí a gente vai entender o significado disso as leis morais que estão lá na terceira parte do livro dos espíritos que Kardec organizou dessa maneira elas estabelecem todos os deveres do homem do homem para com Deus do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo então as leis elas estabelecem as relações os deveres aquilo que nós precisamos reconhecer nessa relativa nesse relacionamento interpessoal e também divino né não só e também conosco mesmo porque nós precisamos reconhecer que essa lei também se diz respeito a nós mesmos na nossa obrigação conosco quando Jesus coloca que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está colocando que nós também estamos inseridos nesse amor porque nós precisamos nos amar cuidar-se para poder também cuidar do outro então guardando bem isso né dessa relação dos deveres do homem com Deus e com o próximo e consigo mesmo nós vamos ver que as leis morais estão organizadas lá no livro dos espíritos da seguinte maneira nós temos então a relação do homem para com Deus aí lá está a lei de adoração lei do trabalho interessante identificar isso porque às vezes a gente não presta muito atenção passa-se numa leitura rápida e aí a gente não se dá conta de que a lei do trabalho ela tem a ver diretamente com a nossa relação com Deus porque será isso né e aí nós nossas nosso estudo aqui naquilo que vamos colocando nós vamos chegar a uma conclusão então depois na segunda relação do ciclo dos deveres do homem para consigo mesmo a lei de reprodução a lei de conservação e a lei de destruição que tem a ver com o nosso corpo com a nossa com a reprodução do nosso corpo com a conservação do nosso corpo que é uma destruição do nosso corpo mesmo e a terceira terceiro grupo né de dever para com o próximo lei da sociedade lei do progresso lei de igualdade e lei de liberdade mas Kardec ouve dos espíritos o seguinte que a mais importante de todas é a lei de justiça de amor e caridade ora então por quê porque essa lei de justiça de amor e de caridade engloba todas as outras leis inclusive a lei do trabalho então nós vamos ver que a última lei dizem os espíritos superiores é a mais importante por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual visto que resume todas as outras uma coisa que nós precisamos destacar aqui é que nós somos espíritos imortais nós encarnamos reencarnamos muitas e muitas vezes e essas reencarnações têm um único propósito a evolução nossa evolução enquanto espírito imortal então quando nós reencarnamos nós não viemos encarnados na terra para viver a vida da terra tão simplesmente e há que parar por isso não esse é aquele que acredita que depois da morte não existe mais nada mas nós já sabemos que após a morte a vida continua como espíritos que somos que vamos continuar a viver a progredir então isso é importante e é fundamental nós compreendermos isso e pensando nisso nós lembramos de destacando a questão da lei de adoração e lei de trabalho nós então lembramos que está lá no livro Lampadado Espírita de Joana de Anjo um livro que é muito interessante ela vai estudando o livro dos espíritos associando um pouco um tanto com o evangelho numa sequência do próprio livro dos espíritos e quando ela vai tratar da lei do trabalho ela traz essa história que narra Leão Tostói que o sacerdote convidou um lavrador a orar ele estava lá no seu templo o lavrador lá na sua na sua terra trabalhando e o sacerdote convida então o lavrador para orar mas este o que ele respondeu que não podia acompanhar porque estava arando a terra e o sacerdote então depois de meditar um pouco ele então obtemperou então ele considerou o seguinte sobre essa questão essa resposta do lavrador que será que ele respondeu então conta Joana que ele diz assim fazes bem pois que arar é também orar nem oração sem ação nem atividade sem prece então as duas coisas estão ligadas intimamente a oração e o trabalho a ação e a prece que uma sem a outra fica vazia então por isso que agora a gente entende essa relação da lei os deveres do homem para com Deus estar diretamente dentro do trabalho vamos um pouquinho mais adiante porque ainda temos algumas coisas mais para refletir sobre isso então compreendendo isso nós vamos lá no livro dos espíritos na questão 675 quando Kardec pergunta só devemos entender por trabalho as ocupações materiais porque é isso que a maioria das pessoas pensa né a maioria das pessoas pensa que trabalha para ganhar dinheiro para sobreviver para existir para ter as coisas que quer mas os espíritos superiores dizem uma coisa muito reveladora para nós ele diz não o espírito trabalha assim como o corpo toda ocupação útil é trabalho então o espírito imaterial também trabalha assim como nós o nosso corpo também age também tem a sua atividade que rende algum resultado que dá algum resultado e o espírito também trabalha e tem também o seu resultado o seu o conteúdo que vai gerando a partir da sua ação de seu trabalho e para ajudar mais um pouquinho nós fizemos a seguinte colocação que no início de fato nós podemos até entender que o homem para sobreviver ele tinha que lutar contra as forças da natureza ele precisava de qualquer maneira se manter vivo ele precisava se abrigar se proteger das intempéries o comer e o procriar eram a sustentação dele e as suas necessidades básicas era importante e continua importante até hoje mas isso era lá o homem primitivo o homem ainda hoje primitivo que ainda pensa como os homens primitivos dentro da sua condição de imaginar que a vida é uma só e tem que aproveitar tudo e tudo faz para ter tudo e para gozar de tudo que a vida dá no sentido material mas o homem vem evoluindo pouco a pouco que seja e ele vai percebendo que é preciso algo mais porque qual é a nossa meta a nossa meta acima de tudo é ter uma consciência espiritual reconhecer que somos espíritos que nós não somos o corpo que o corpo é um instrumento para nós agirmos aqui na terra que é matéria o corpo ele nos ajuda nessa oficina de trabalho que é a terra de trabalho e de educação então o trabalho que nós fazemos hoje já nos está ligado tanto a ganhar a nossa sustentação o nosso abrigo mas nós queremos algo mais que satisfaça o nosso íntimo então nós vamos ver que os artistas por exemplo que trabalham que pintam que tem as esculturas e que criam a música o teatro o cinema seja qualquer forma de manifestação artística eles se se satisfazem com a criação de sua obra né estava ouvindo uma entrevista do Falabella quando ele como autor né e como ator também ele diz que a grande satisfação dele é criar um texto que o artista que vai interpretar aquele texto fala exatamente como ele imaginou aquele personagem aquele personagem que está ali e ele como ator ele diz que aquela vibração que vem da plateia vai alimentando ele então não é só o trabalho para ganhar o dinheiro embora o dinheiro também seja muito importante né e aí a gente vai vai ver uma pergunta no livro do Zestfíde que é a 647 vocês vão vendo porque eu não estou seguindo a ordem que está no livro dos Espíritos mas a gente está numa sequência de ideias para construir essa nossa esse nosso trabalho então na 647 Kardec pergunta a necessidade do trabalho é uma lei da natureza e ele responde o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade lei da natureza a gente pode ler lei de Deus lei divina né então é uma lei de Deus é uma lei divina e há uma necessidade que a gente precisa atender através do trabalho então quem trabalha na natureza os astros os sóis as nebulosas nada para está tudo em movimento tudo em transformação essa transformação que vai levar a uma evolução os insetos botamos aqui a formiga mas todos os animais trabalham as árvores as plantas trabalham e dão frutos que nós nos aproveitamos dos frutos para nos alimentar então o homem planta a semente a planta cresce dá os frutos e nós aproveitamos então diante disso nós vamos ver que essa necessidade vai aumentando à medida que a civilização vai também obrigando o homem a trabalhar mais porque quanto mais a gente adianta no progresso da ciência no progresso das questões do entendimento da física da química e de todas as ciências vão surgindo novas necessidades por exemplo hoje é muito necessário ter um celular o que há 50 anos atrás a gente não nem pensava disso então as necessidades vão variando e vão surgindo à medida que o progresso vai também avançando então aumenta as necessidades e prazer no sentido de atender a nossa necessidade íntima também além disso na questão 540 a gente vai encontrar um trecho a questão 540 é um trecho belíssimo dos espíritos respondendo sobre a atuação dos animais na natureza mas eles vão dizer é assim que tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo ao arcanjo e ele vai terminar admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto então nós às vezes não temos noção da grandeza do trabalho do criador que promoveu pra nós tudo isso que está que criou e que coloca a nossa disposição através da própria providência divina para que nós possamos usar usufruir para que só para nós termos ali não para nós meditarmos naquilo e crescermos com aquela atividade com aquilo que está diante de nós então o conhecimento que nunca para mas que exige de nós um trabalho de aprender de exercitar para que nós possamos adquirir cada vez mais conhecimentos e adquirindo mais conhecimentos vamos ter melhores condições de trabalho e assim por diante e aí mais vai avançando a civilização na questão 677 Kardec pergunta por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais aí como estava na anterior né tudo trabalha na natureza como tu os animais trabalham mas o trabalho deles como a inteligência de que dispõe se limita ao cuidado da própria conservação então isso são os animais e o homem quando o homem trabalha ele usa a sua inteligência que é diferente da inteligência do animal muito diferente o que que ele está buscando é a sua conservação somente qual é a busca desse homem que trabalha então nós vamos ver que a conservação do corpo claro o homem precisa de recursos para conservar o próprio corpo não só do alimento mas da medicação dos cuidados de higiene tudo aquilo que envolve o cuidado zelo com o corpo mas também o desenvolvimento da faculdade de pensar que faltou o R1 desenvolvimento da faculdade de pensar porque à medida que o homem trabalha ele está elaborando ideias está desenvolvendo seu pensamento está sendo criativo criando novas formas de trabalhar e isso ele vai evoluindo também a sua faculdade de pensar seu pensamento a sua inteligência ele vai agregando esses valores então o trabalho para o homem ele é necessário também por isso não é só para a sua subsistência não é só para a sua satisfação íntima mas que ele desenvolve também a sua inteligência e aqui eu vou trazer uma história real que está uma revista dessas de executivos de 1996 revista tendência que nem existe mais essa revista é a carta de Felipe Z eu sou brasileiro tenho 67 anos sou viúvo e tenho dois filhos formei-me em direito não vou trazer a carta toda são os trechos queria que alguém me dissesse que fazessem a obra da minha vida o que aconteceu com seu Felipe Z ele tinha uma empresa uma fábrica que fabricava maçanetas de porcelana ele tinha muitas encomendas era um sucesso ficou rico com isso tinha um bom uma boa situação financeira tinha dois filhos ele tentou passar para os filhos a empresa mas um dos filhos preferiu ser veterinário e o outro queria ser um bom vivano queria saber nada daquele trabalho ele tentou passar para os sócios mas os sócios roubaram ele deram assim uma trabalheira para ele muito grande e ele se viu sem saber o que fazer da vida com aquela empresa que não tinha para quem passar e ele no final da sua vida final 67 anos já querendo se aposentar e ele não sabia o que fazer então ele pergunta alguém pergunta se alguém pode ajudar o que ele vai fazer sem a obra da vida dele porque ele não teve como passar da continuidade a vida dele a obra dele a empresa dele e ele diz meus amigos me consideram felizado realizado mas eu apelo a sabedoria dos meus contemporâneos mais instruídos para que me deem um conselho de salvação então ele estava naquela situação sem saber o que fazer uma vez eu trabalhei isso com um grupo de mocidade e eu falei assim que conselhos você daria para o senhor Felipe Z para as obras responderem porque é uma questão mesmo da gente pensar a gente trabalha a vida toda e aí a pergunta vem qual o sentido do trabalho eu trabalho para que eu trabalho para quem o que eu quero conseguir com o meu trabalho é uma é uma reflexão importante então apesar do processo de crescimento o senhor Felipe Z esqueceu de dar um sentido para a vida dele que não estava relacionado a sua remuneração eu me lembro quando houve aposentadoria lá onde eu trabalhava eu trabalhei na caixa econômica e havia uma preparação para quem quisesse se apresentar então eu tive uma colega que se aposentou ao mesmo dia ela ficou com depressão porque ela não tinha mais nada que fazer não tinha outro sentido outra coisa para se ocupar então é preciso a gente dar um sentido para o nosso trabalho se a gente trabalha só para ganhar o dinheiro ou a gente trabalha com uma satisfação própria de realização ou a gente vai mudando esse sentido buscando novas coisas para se ocupar porque é preciso a gente se preocupar com isso né então o seu Felipe Zez estava nessa situação dramática tomara que ele já tenha achado a solução e aí a gente precisa entender e compreender né como é que a gente compreende o que seja trabalho vamos pedir ajuda a alguns espíritos Emmanuel André Luiz Jornal de Ângeles Emmanuel diz a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação então se a gente trabalha numa determinada um determinado setor alguma atividade que não nos satisfaz que aquilo é pesado demais para nós nós precisamos ver se não há um meio de melhorar aquilo né se não há um meio de transformar aquela atividade numa atividade prazerosa que traga alguma coisa de bom né muitas vezes basta uma pequena coisa uma maneira de a gente abordar aquele tipo de trabalho né pra gente poder ser feliz no trabalho que está realizando estudar para aprender diz André Luiz aprender para trabalhar trabalhar para servir sempre mais porque no final de contas nós estamos trabalhando para servir aí a gente precisa perguntar servir a quem servir a que é uma pergunta que precisamos fazer e responder para nós mesmos e Joana diz no livro convite da vida que o trabalho é sempre veículo de renovação processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva elevando a humanidade com ele tem uma música do Gonzaguinha eu não lembro o título dela não mas tem uma uma frase que aquilo eu gravei o homem sem trabalho não tem honra lá na música que foi gravada pelo Fagner então é isso mesmo a dignidade que a pessoa tem de garantir essa honra pelo trabalho trabalho dignificante e Jesus nos vem dizer um grande exemplo para nós meu pai trabalha até agora eu trabalho também então havia um tempo há muitos anos atrás na Idade Média depois mais para cá no tempo de Jesus depois mais para cá no tempo da Monarquia que considerava o trabalho uma coisa aviltante que era a coisa dos escravos que era uma coisa daqueles subalternos a pessoa que tinha já um certo estado social jamais iria trabalhar seja em que for então isso era uma injúria para essas pessoas então nós vamos ver que o grande progresso que vem se transformando que vai transformando a humanidade inteira vem a partir do que? do trabalho do trabalho pelo trabalho sim mas um trabalho para dar algum resultado financeiro também mas algum resultado de algum proveito para alguém também então tudo isso precisa ser refletido nessa condição da lei do trabalho como é que nós estamos inseridos nela acredito eu tenho firme tenho uma certeza muito grande de que todos os estudos que a gente faz da doutrina dos espíritos do evangelho eles precisam estar dentro da nossa própria vida das nossas reflexões colocar isso dentro da nossa vida lembrei agora tem um texto de Kardec que está em obras póstumas que ele fala das aristocracias aristocracia que era da força depois veio a aristocracia do dinheiro a aristocracia da inteligência mesmo e vai por várias etapas e que essa aristocracia do dinheiro fazia as pessoas trabalharem para elas e as pessoas que trabalhavam para elas desenvolveram inteligência e aí começaram a dominar também e que no final nós vamos ter uma aristocracia intelecto-moral ou seja da inteligência mas também da moral isso tudo ocasionado porque pela ação do trabalho então Martins Peralva ele nos ajuda também nessa reflexão dizendo o seguinte que o trabalho ele leva a evolução não só pelo trabalho material que é a manutenção da vida do corpo as questões da matéria mas o trabalho também espiritual quando nós espiritos trabalhamos em nós as nossas virtudes aquilo que precisamos conquistar e levar como tesouro dentro de nós mesmos e o trabalho moral que é o da ética de fazer aquilo que é o certo aquilo que é sim e sim não não dentro da lei dentro de tudo aquilo que é correto então essa é uma forma também muito interessante que Martins Peralva nos traz no livro Estudando Evangelho no capítulo 3 dizendo pra nós essas três vertentes do nosso trabalho muito bem e aí se chegar um momento em que a gente não pode mais trabalhar chega o momento em que o corpo fica como diz a tia Vilma na vida na música dela fica cansado velhinho mesmo quebrado então a gente chega nesse momento da nossa vida que não dá mais pra fazer alguma coisa é impossibilidade de trabalhar de realizar alguma coisa às vezes pela idade às vezes por uma doença por alguma limitação que a gente possa ter então pensando nisso é que vamos buscar as orientações lá no livro dos espíritos quando diz a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais porque na verdade os pais criaram os filhos que conseguiram se tornar homens mulheres independentes e autônomos e que chega uma hora que os pais não conseguem mais então é a hora dos filhos sustentarem apoiarem os pais nessa situação foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural a fim de que por essa feição recíproca os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente mas é isso que acontece na prática nem sempre né muitas vezes a gente não vê isso eu trabalhei como estagiária em um período muito curto em alguns meses no hospital que foi fundado por Pedro por imperador Pedro II e já que estamos aqui né que ficava ali atrás da escola argentina aqui em Vila Isabel e já fechou esse hospital que só atendia a idosos e eu fiz lá um estágio então eu lidava com aqueles idosos eu ficava na ala feminina e havia muitas idosas abandonadas uma delas eu soube mais ou menos da história que os filhos levaram internaram porque ela estava com um problema de saúde e deram um interesse fictício e nunca encontraram a família ela foi abandonada ali e muitos outros e muitas outras estavam ali uma delas que era de Salvador da Bahia quando falava da terra dela chorava de saudades então a gente vê que ainda temos muito o que aprender com a lei divina é por isso que ainda há tanto sofrimento tantas pessoas aí que não conseguem se sustentar na vida né mas a gente sabe que há uma lei de justiça de amor e de caridade que Deus age por amor mas é preciso que nós aprendamos ainda que seja pela dor né então é verdade né quando ele diz isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual dizem os espíritos então é isso mas nós precisamos hoje nós estamos com uma consciência mais aberta né nós já temos um entendimento melhor nós já sabemos então vamos tratar de fazer a nossa parte da melhor maneira possível né e no livro dos espíritos 185 Kardec os espíritos dizem o homem tem direito de repousar na velhice é verdade né que trabalhou o tempo todo né e quantas vezes essas pessoas são escravizadas é um abuso né do trabalho escravo a gente vê na notícia nos jornais até hoje em século 21 isso acontecendo é no outro dia eu vi uma notícia de duas pessoas que eram mantidas como empregadas domésticas mas eram escravizadas né não tinham direito a nada então a gente vê que ainda temos um caminho ainda para percorrer para a nossa evolução nossa sociedade ainda não é é uma sociedade evoluída ela tem conhecimento ela tem muitos conhecimentos mas ainda falta uma boa parte para ela avançar e chegar a um ponto melhor eu gosto muito dessa questão 185A ela ensina muito para a gente que exera que grande parte da humanidade pudesse ter acesso essa questão refletir e ver se a gente pode trabalhar nisso Kardec pergunta no entanto que fará o velho que precisa trabalhar para viver mas está incapacitado para o trabalho muitas vezes está velho envelheceu mas precisa ainda se sustentar precisa continuar que fazer os espíritos dizem o forte deve trabalhar para o fraco na falta da família a sociedade deve tomar o seu lugar é a lei de caridade e aí a gente vê que já houve uma evolução lembramos o tempo de Jesus onde ficavam essas pessoas não tinham onde ficar vamos ver agora século 21 onde ficam essas pessoas ou mal ou bem tem os asilos ainda que pagos ainda com dificuldades com não tenho assim todo o conforto mas a lei ainda já está começando a proteger o idoso tem o estatuto do idoso então isso a gente já vê que há uma certa mudança embora não seja o ideal ainda mas há um caminho aberto então a sociedade deve tomar o seu lugar há muitas organizações não governamentais que trabalham bem para isso e o governo também tem alguma coisa a gente não pode negar mas o que eu gosto mesmo é desse comentário de Kardec quando ele diz assim não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar sim você tem que trabalhar você tem que trabalhar mas a gente vê hoje e já isso já de muitos anos atrás já não é de hoje que falta emprego falta trabalho e hoje em dia com a situação da pandemia eu estava vendo na reportagem na televisão aumentou muito o número de desempregados quer trabalhar mas não tem onde e aí isso causa uma instabilidade uma zona de miséria de descontentamento e aí essa agitação não é então qual seria a solução aí os os economistas ficam trabalhando o consumo e como é que vai a fabricação o consumo vai equilibrar essa balança como é que vamos fazer isso e Kardec diz que não adianta mesmo que haja um equilíbrio dessa balança há um momento que ela desequilibra isso não é estável e como é que vão ficar essas pessoas que precisam viver que precisam trabalhar para viver e essa pergunta ele vai responder nesse mesmo comentário lá adiante ele diz há um elemento a que se não se tem dado valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria qual é esse elemento a educação não a educação intelectual mas a educação moral então a gente vê a questão da educação que fala-se muito educação mas quando se fala de educação estão falando da educação pelos livros não é isso que ele quer não é educação moral pelos livros não é a intelectual nem a moral pelos livros não é a teoria mas sim daquela de formar os caracteres formar hábitos saudáveis de formar valores nas pessoas para que elas melhorando tudo se melhore e ela possa também buscar o seu lugar ao sol na própria sociedade tudo isso faz parte dessa lei do trabalho de refletir sobre isso como é importante o trabalho o trabalho para se ganhar o sustento o pão de cada dia mas também o trabalho da sua reforma íntima da sua melhoria do autoconhecimento daquilo que precisa se trabalhar dentro de cada um de nós para melhorar ele vai dizer a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar eis aí o ponto de partida o elemento real do bem-estar a garantia da segurança de todos então se os homens públicos quisessem se debruçar nessa questão 685A e refletir sobre elas quem sabe que com a vontade política como se diz nessa expressão a vontade política quem sabe se possa fazer algo de melhor para todos nós há limite para o trabalho o limite do trabalho ou das forças a esse respeito Deus deixa o homem livre o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência a fim de que se eleve acima da matéria às vezes a gente tem que fazer uma pausa para fazer um espaço na mente para elaborar ideias pensamentos para refletir né e também o homem tem o direito de repousar na velhice pois está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças então o limite do trabalho é importante porque nós temos limite a pessoa que trabalha demais acaba desgastando a saúde o próprio corpo e aí depois vai ficar doente vai precisar depois dar conta de si mesmo e vamos encerrar aqui com uma historinha um homem passava por uma grande construção ele passou por ali e ficou curioso para saber o que seria aquela construção o que estaria sendo construído ali e aí ele vai e pergunta ao pedreiro que estava ali mexendo com a massa fazendo a massa do concreto pergunta a ele o que você está fazendo e o pedreiro nem levantou a cabeça para responder resmungando ele disse assim não está vendo eu estou mexendo aqui o concreto a massa e tal o homem foi embora viu que estava incomodando foi embora passaram alguns dias ele passou pelo mesmo lugar e havia um outro homem ai desculpe deixa eu fazer aqui vou ter que sair daqui havia um outro homem vai ficar assim mesmo havia um outro homem que estava levantando colocando tijolo sobre o tijolo e aí ele pergunta aquele homem o que você está fazendo aí o homem diz assim eu estou levantando esse muro passaram-se alguns dias e o homem passou ali de novo curioso porque não conseguiu saber nem no primeiro nem no segundo o que seria aquela construção tão grande e aí pergunta um terceiro que estava também trabalhando numa parede aí pergunta esse terceiro e esse terceiro então responde a ele quando ele pergunta o que você está fazendo e o homem muito animado com bastante alegria levantou e falou para o homem não vê estou construindo uma catedral então quando nós estamos trabalhando o que nós estamos construindo estamos só mexendo a massa estamos levantando muros ou nós estamos construindo uma catedral agradeço a todos viu que possamos refletir sobre a nossa ação nossos trabalhos trabalho com a mente o trabalho com a voz o trabalho de escrita o trabalho no concreto o trabalho de fazer uma compra de construir alguma coisa ou um trabalho de uma limpeza dentro de casa de fazer uma comida como é que nós estamos lidando com isso estamos fazendo com prazer estamos tendendo sentido ao nosso trabalho estamos construindo uma catedral ou nós estamos apenas mexendo a massa e com uma vontade e com dificuldades até de saber o que é aquilo que estamos fazendo muita paz a todos Jesus nos abençoe muito obrigado Zaira pelas suas palavras muito obrigado Zaira pelas suas palavras um excelente trabalho e vamos então a nossa prece final eu só queria dar a bem-venida a Miriam lá da Espanha que acho que é a primeira vez que ela está aqui conosco e aí como é bom né Zaira João veja a gente está com Conrad e Helene em Nova York nós estamos com o Leonardo lá em Belo Horizonte então quer dizer as pessoas todas tão perto de nós janelas para o mundo janelas abertas para o mundo então vamos mais uma vez Zaira muito obrigado pela sua exposição pelo seu carinho estar conosco Zaira colocou bem a chave principal para a educação que é a mola mestre de todas e tem a passagem que você colocou muito bem educar para aprender aprender para trabalhar e trabalhar para servir ou seja é o manual isso aí é o básico para a gente fazer isso isso foi muito gratificante a gente vê que realmente são coisas simples que a gente podemos executar para realmente ficarmos felizes e vendo que estamos construindo algo muito maior do que aquelas coisas que superficiais que os nossos óbitos materiais veem muito bacana parabéns Zaira obrigada então vamos fazer nossa prece final com nosso querido João Carlos que está conosco agora lá no janela de oração ele vai fazer a nossa prece final de hoje Deus Pai de infinita bondade Jesus nosso mestre nosso modelo e guia muito obrigado meu pai por este encontro por estas palavras obrigado pelos nossos amigos e pelos bons espíritos que aqui se fizeram presentes também nos intuindo nos inspirando obrigado meu pai pela nossa saúde pela nossa família pelos nossos amigos pela nossa casa por estarmos aqui nessa preciosa oportunidade de adiantamento que saibamos usá-la da melhor forma possível obrigado também pela nossa consoladora doutrina espírita que nos conecta com o mais alto através de momentos como este por exemplo de estudo de troca de conhecimentos gostaria também meu pai de pedir humildemente que ampare todos os nossos irmãos que sofrem nesse momento em especial os que padecem da covid-19 que os espíritos de luz visitem os hospitais os leitos os corredores os lares onde quer que haja um irmão sofredor que um bálsamo salutar seja derramado em seu corpo material e em seu corpo espiritual também obrigado meu pai graças a Deus e a Jesus muito obrigado João Carlos pela sua prece tão carinhosa eu convido todos então para segunda-feira às 18h15 o evangelho no lar nos acompanhe nas redes sociais Zaira muito obrigado João muito obrigado também e sempre a nossa presença com as janelas abertas no coração ah peraí eu tenho que fazer uma observação aqui a Virgínia está protestando aqui que eu falei da Espanha falei de Nova Iorque mas não falei da galera do Meia então quem é do Meia é do Meia na presente gente um beijo fiquem com Deus beijo fiquem com Deus tudo de bom